E aí galera, gostaram do meu almoço? Deixei a cozinha ali, já limpei a cozinha Agora vou mostrar a mulher Estou me vendo na TV Vem aqui ver o almoço ao vivo Vem E quem disse que você vai comer? Você não vai comer nada não rapaz Você não vai comer nada não rapaz Tu é pequeno, tu sai de baixo não, tu é pequeno, tu vai apanhar A porta rapaz O cara de gambá Galera aqui ó, o almoço aqui como é que ficou Ficou bom? Gostaram galera aí de uma almoço? Ficou top Clemen Aí sim galera Deixa eu mostrar aí Aqui ó, ó como é que ficou o almoço aqui Ficou ótimo galera, graças a Deus cortei meu dedo ó Mas ficou ótimo, 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 ótimo Ótimo mesmo, eu gostei Eu gostei Galera Vou finalizar aqui a live aqui Tô na câmera aí Grava aí Dá ali ó O que é isso? Não, muito longe não Tu vai pra onde? Tu vai pra fora do outro condomínio? Não aproxima a câmera não Galera, eu tô finalizando aqui a live aqui Eu fiz uma live aqui mostrando uma almoço aqui Um dia de domingo Que a mulher condona quis fazer comida pra mim Pô dona Já condou envenenada Eu não sei porque é Porque a mulher tem aquele problema Ela mesmo pergunta E ela mesmo responde Entendeu? Tá na onde a consulta Se ela tá perguntando Ela tá respondendo Pra que ela pergunta? Né? Se a pessoa tá falando pra mim Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Tá fazendo aquilo? Ela mesmo pergunta E ela mesmo responde É aquele problema A mulher não sei não Deve ter um parafuso solto E essa menina é pior É pior É pior É pior Porque já acorda estressada Já dá uma estressada Ô meu Deus do céu Não tem jeito não Galera Terminando aqui minha live aqui Fiz uma live aqui Nunca mais fiz uma live aí Já estou Já estou Como é que fala? Atualizado a fazer live pelo telefone Que eu não consegui agora Consegui Graças a Deus E graças a vocês Que é inscrito no meu canal Agradeço a vocês E muito, muito mesmo Teve momentos que Que Já pensei em desistir Entendeu? Mas não vou desistir Mesmo com Vendo seguidores Poucos seguidores Não que nem aquelas pessoas Nem que História de vez Tá? Já pedi muita ajuda A um bocado de gente Mas nunca me ajudaram Aquelas pessoas que tem um Que tem um Como é que fala? Que tem muitos seguidores Já pedi essas pessoas Não me ajudaram Quem me ajudou Não me ajudaram Não se esquecendo de falar Galera Hoje eu vou passar por uma entrevista De uma pessoa que mora Eu acho em Paraná Alguma coisa assim Chamada Flávio Vai me entrevistar Hoje eu vou ficar ao vivo Mas não vou ficar ao vivo No YouTube Tá? É uma live que tá fazendo Sobre entregador Vou me entrevistar Não sei se eu vou sair na TV Né? Mas bora Tomei nervoso Mas galera Semana que vem vai ter vídeo novo Vai ter vídeo fazendo entrega Se vocês gostam dos meus vídeos de entrega aí Deixe um comentário Beleza? E a live do almoço Estamos juntos Mostra aí Esse aqui foi meu cenegrafista Ruim Né? É bem que ele sabe É pior do que a mãe Ele mesmo pergunta Ele mesmo responde E ele mesmo sabe Mas saiu bom É desse jeito meio É que um dia já tô melhor É Finaliza Um abraço galera Deixa o like